Aliás, quero deixar um abraço pro pessoal do fã clube Anjo Maurício Lima, que adora essa música aí. A Jennifer canta muito. A Jennifer canta muito e é uma querida também, né? Você viu ela cantando essa música aí? Nossa, eu vi, ela me mandou o áudio também dela. Ela é muito querida. Um abraço pra todo mundo aí, pra vocês. Para de ficar jogando a culpa na cachaça Pra mim seu amor não serve nem de graça Não serve nem de graça Eu não consigo entender Como um dia eu te amei O que eu vi em você eu nem sei Acreditei, amei e me fez